Oi gente, tudo bem? Bom, hoje, aliás, essa semana eu estou em casa com um paciente muito ilustre. Olha que meu paciente mais lindo da vida da mãe. Pois é, meu gatinho tá gripado, né? A irmãzinha ficou resfriada e como ele não sai de cima dela, né? Aí ele acabou ficando também, só que nele deu ruim, ele ficou bem ruinzinho, ficou com febre, com muita tosse, né? Todo encatarrado. Então, a gente vai contar pra vocês um segredinho nosso, né? Um xaropinho que a gente faz aqui em casa pra ajudar a melhorar essa gripe aí, pra colocar esse catarro pra fora, pra respirar melhor, né? E pra sair logo dessa gripe. Vamos ensinar o pessoal a fazer o nosso xaropinho? Vamos? Então, vamos lá. Vamos lá, vou passar pra vocês os ingredientes que a gente vai precisar pro nosso xaropinho de tosse, tá bom? Quem me ensinou esse xarope, na verdade, os créditos não são meus, na verdade, quem me ensina esse xaropinho foi a tia Miriam, né? Que é a tia do berçário da escola dos meus filhinhos, né? Ela cuidou do Rafinha quando ele era bebê e agora ela cuidou da Manu, né? Pensa numa pessoa fofa, ó! É ela. E ela, uma vez que a Manu tava resfriadinha, logo que ela fez um aninho, ela me ensinou esse xaropinho, eu comecei a fazer, a gente chama aqui em casa de xarope da tia Miriam e eu uso muito, até eu e meu marido a gente toma, se por acaso tiver com uma gripe e tudo mais. Vamos lá, que eu vou ensinar pra vocês. É muito fácil, vou passar pra vocês os ingredientes que a gente usa, tá bom? Gente, é isso que usa pra fazer o xarope, ó! Um pedaço de gengibre, vou colocar aqui na minha mão pra vocês terem ideia mais ou menos do tamanho do pedaço, tá? Um potinho de mel, eu uso mel de laranjeira porque ele é mais docinho pras crianças, tá bom? Mas pode ser qualquer mel, pode ser de eucalipto, tá? O que vocês acharem melhor. E dois limões. Ah, e é claro, né? Um potinho. Esse potinho aqui é o que eu já tinha em casa, pode ser só esses potinhos de geléia, enfim. Mãe adora guardar potinho em casa, né? Então, um potinho de vidro pra gente fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descascar e picar o gengibre e colocar dentro daquele potinho. Quer ver? Pera aí. Ó, aqui, gente, piquei o gengibre, aquele pedacinho que eu mostrei pra vocês, descasquei e piquei e coloquei aqui. Agora a gente vai colocar aqui dentro o suco daqueles dois limões, tá bom? Prontinho, ó. Coloquei o suco daqueles dois limões. Agora eu vou completar o pote com o mel, tá? Não tem medida certa, completa o pote e mistura tudo com uma colher. Aqui, gente, tá pronto. Tá vendo? Nosso xaropinho misturei com a colher, né? Todos aqueles ingredientes e tá pronto. Opa! Pera aí, não tá pronto não. Só vai tá pronto amanhã. Então, gente, fez tudo isso, deixa ele guardadinho. Não vai dar pra tomar ele agora. Deixa ele guardadinho e a partir de amanhã, né? Você deixa ele dar uma curtida aí. A partir de amanhã, você já pode usar o seu xaropinho. Amanhã eu mostro pra vocês que textura que ele fica, tá bom? Beijo. Bom, gente, ficou 24 horas lá nosso remedinho guardado aí, ó. E como vocês podem perceber pela minha voz, eu também vou precisar tomar, né? Porque eu não sei na casa de vocês, mas aqui é um efeito dominó. Um fica doente e aí vai passando pros outros, por mais cuidado que a gente toma. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou coar esse remédio, porque, né, não dá pra ficar dando assim, né? Então, vamos coar? Tá pronto, tá? Coei, coloquei de volta no vidrinho. Tá pronto o nosso xarope, tá? Lembrando que como ele vai mel, a gente dá só pras crianças a partir de um aninho, tá bom? E como dá? Eu dou uma colher daquelas de sopa bem grandona mesmo. De manhã, uma tarde, uma noite. Ou se seu filhinho vai pra escola, de manhã e à noite, pelo menos, tá? E aí, agora vocês viram, né? Vou ter que tomar também. Olha lá. Ah, o nosso galego já tá bom, né, filho? Que você já tá melhor. Então, gente, é assim que faz o nosso xaropinho. Como vocês podem perceber, eu vou ter que tomar também, né? Então, é isso. É assim que a gente cuida aqui dos nossos resfriados, nosso remédio, nosso remédio. Bom, gente, espero que tenha ajudado. Várias pessoas já me pediram a receita desse remédio. Vocês viram que é super fácil de fazer e ajuda pra caramba. Parabéns! Até o próximo vídeo. Manda beijo a todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.